Uma ordem religiosa construiu um santuário dedicado a Lúcifer na cidade de Gravatari, na região metropolitana de Porto Alegre. O espaço tem previsão para ser inaugurado nesta terça-feira, dia 13, com uma estátua a mais de 5 metros de altura representando a divindade. Para os cristãos, o nome Lúcifer é associado ao diabo, porém o mestre Lucas de Barabá da rua, um dos representantes da nova ordem de Lúcifer na Terra, afasta essa ligação. E disse o seguinte comentário, Para nós Lúcifer é um Deus que assim como tantos outros, demonizado pela igreja católica e Lúcifer é portador da luz. E do alto conhecimento, explica o religioso de 43 anos. A imagem de Lúcifer foi erguida na sexta-feira, dia 9. A estátua foi produzida em cimento por ateliê e retratada a dualidade do homem humano e do esqueleto com pés e asas representando o espírito da divindade, segundo o religioso. A obra gerou algumas controvérsias por parte da população e alguns elogiaram a iniciativa de ir ressaltando a importância e respeito da fé alheia. Outros criticaram associando a religião a algo demoníaco. Em razão dos ataques recebidos pelas redes sociais, a localização da sede do culto é mantida em sigilo pelos fundadores. A prefeitura de Gavataí emitiu uma nota dizendo que não tinha conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado à Lúcifer na cidade, que não há qualquer vínculo ou recurso público à prefeitura no empreendimento. Legenda Adriana Zanotto